Olha a simplicidade do Mineirinho Vídeos, eu estou mostrando aqui para vocês a simplicidade, tonzinhazinha caipira, um arrozinho que eu e minha lourinha estão fazendo, olha aqui, olha que simplicidade, olha o sorriso dela, é tão lindo, olha o arrozinho que ela está fazendo, muito simples, olha, nós falamos lá em mina, é tiçando o fogo, olha o arrozinho fervendo aí, olha o arrozinho fervendo aí, olha o arrozinho fervendo aí, olha, daqui a pouco tem mais coisa boa, obrigado coração.